Íntia, palavra em espanhol que significa torcedor. Em português, usamos variações do verbo para definir o povo, torcida, e o indivíduo, torcedor. Mas no Rio Grande, sempre fizemos tudo do nosso jeito. Nosso vocabulário já engloba a peleja, a cancha, a casa mata. Então chegamos com a identidade do povo sanguíneo, da gente que incondicionalmente apoia o continente que vive. Somos treinadores, somos treinados, somos capacitadores e capacitados para dar a tal opinião racional. Sem que a paixão sem medidas interfira. Mas é sempre respeitando a existência dela. E a distância entre opinião racional e paixão sem medidas, aqui, como eu já disse, é praticamente inexistente. Porque somos profissionais que não se constrangem em amar, porque estamos ao mesmo tempo na imprensa e na enteada. Assim, somos felizes porque aqui nascemos, aqui crescemos, e é com as cores daqui que morreremos. Afinal... Somos íntias, o equilíbrio perfeito entre racionalidade e emoção. Íntias, o coração pulsa, fala e tem razão. Apenas, o coração pulsa, fala e tem razão.